O que é o nome disso aqui, mano? O U-N-L-D-S. Andros. Que porra é essa? Antes do ponto final, tudo bem. Uma noite longe de estresse. Parosteste. Feito do polimeiro. É o pecado. Atento aos sinais. Mano, isso é louco. Não, eu não vou mentir, mano. Isso é louco. Atento à cara toda, isso é louco. Eu vou te dar um razeiro. Eu vou te dar um razeiro. Antes do ponto final, eu vou fumar, vou beber. Vivendo o mundo real. Eu vou pra... Você tá ligado, né, brother? Com todo o respeito no mundo, brother. Eu não vou escutar isso aqui, não. Não fode, bro. Você tá ligado, né, brother? Eu nem vou mentir, bro. Eu não estou ouvindo. Não, não, não. Isso aí não é pra me escutar, não, brother. Isso aí é pra o desce escutar. Isso aí é pra porra do... 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 Ofuzera escutar. Eu não vou escutar isso, não. Você é louco, brother. Eu não vou a sério, bagulho. Que porra é isso? Eu não quero saber de letra, brother. Você acha que eu quero saber de letra, brother? O cara pode falar qualquer coisa. Eu não quero saber de letra, não, brother. Eu não menti quando assumi que eu sou mais erros. Já que os acertos não impedem os pesadelos. Tudo que eu... Quatro minutos! Você vai poder voar, que você vai... Já mudou o clima, fui ape... Inspirante... Tudo bem, alguns... Assumem que eu sou mais... Isso aqui vai ser um dos react mais rápido do meu canal. Você tá ligado, né, brother? É chico! Isso aqui vai ser um dos react mais rápido do meu canal. Ok Ok Nope That's it right here This is it right here boys 80% eu não tô nem aí 20% pouco me fudendo O amor me fez chorar, me fez sorrir Nunca chorei quando ganhei dinheiro Difícil conviver comigo Com minhas 13 pessoas Brother, eu tinha um baseadão aqui pra fumar Tá ligado? Eu ia terminar uma baseada aqui Sonaridades Igual duelos dois num faroeste Os dois torcendo pra que ninguém acerte de verdade Não é um motivo pra nós melhorar Linda Tá de parabéns Nós sempre acordamos os vizinhos Barulho dos gem... Oh 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 This, hey This what we got nowadays This shit's ass Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim É Sempre é o começo Eu sou o irmão do fim Não me encontrei Também não me perdi Não recuei Eu sempre colidi É Pensar que é simples Se manter aqui Viver de rap Sonhos do Brasil Sou vencedor só de vocês Meu filho É Camisa 10 Entro pra decidir Dias difíceis de ouvir Papo reto, brother Você é vencedor só de fazer uma pessoa ouvir isso daí Que não vai ser eu não Oxi, fechei até a página Deixa eu abrir de novo É louco, brother That shit Outrageously dog shit Eu pecado Hold on Hold on Hold on Itachane Mano, tudo foi tão ruim, mano Que isso daqui é o melhor Você tem cuidado Eu nem gosto Você vai perder a razão Meus erros sim Fizeram quem eu sou Sou Sua projeção Vai Me olha e faz Faz de conta Que eu sou Monstro que você criou Brother O único som do moleque Que eu falei que era bom Vem essa mulher aqui pra se calhar What the fuck was that? Sou Sua projeção Não vai Me aliviar Isso é louco Alguém vai gostar disso Alguém vai gostar disso Não vai ser eu, brother Vou falar a verdade Não faz meu gosto de música Não curto Não quero saber de letras Esteja sempre atento aos sinais Não gosto de escutar Homem cantar Você tá ligado? Tipo, tudo que eu odeio Porra, jogaram tudo em um album aqui, brother Tá ligado? É louco, brother Eu quero saber quem tá escutando isso Vamos ver Vamos ver, chat Vamos dar uma olhada aqui Nos povo que tá escutando isso aqui Tem que dar uma olhada, brother Tem que dar uma olhada nos povo que tá escutando isso aqui, brother Você tá ligado, né? Who the fuck is listening to this shit? Vamos ver Tem esse moleque aqui Ok, dá pra ver Who the fuck is that? Oh my gosh Jesus Oh my God Ok, buddy Ok Ok Ok, buddy Levar sério o bagulho Ok Não, não, não Vocês tudo perceberam o bagulho, né? Que eu não percebi porra nenhuma Só gente esquisito Ai, cara Demons Slayer é o pior anime Eu tô ainda em choque que tinha dois Demons Slayer back to back, brother Isso é louco, Demons Slayer, brother Cara, eu tô mais em choque que o Demons Slayer do que esse album Você tá ligado? Que esse album daqui What the fuck? Isso foi mixtape? Isso foi album? What the fuck was this? Ai, cara Eu tô ligado, mano Eu tô ligado, mano Eu tô ligado, mano Ei, aí, brother Uh, uh Doze Não gostei, não, brother Com todo respeito O dois aqui O dois aqui Dois O dois aqui Um 2-10, brother Palo reto On God With all due respect This shit But yeah This shit It's ass It's not copywriting It's not copystrike It's like It's crazy brother I've heard 10 minutes Quanto tempo tem esse react 9 minutes esse react Nossa, muito chave Você fez speedrun aqui Muito chave